Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda flor, espero muito que vocês gostem e não saem daí para acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma tesoura, feltro, linha e agulha e cola quente. Eu tenho aqui um pedacinho de feltro com 3,5 por 19 e outro pedacinho de 3 por 12. Eu vou fazer logo esse, vou começar aqui por esse, vou usar cola quente também, acho que eu não falei, né? Vou passar aqui cola quente e aí vou dobrar para fazer esse miolinho aqui. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, ó, essas tirinhas. Fazer isso aqui, ó, até chegar no finalzinho só cortando essas tirinhas aqui. Pronto, cortei todinho aqui, ó. Vou passar aqui um pouquinho de cola, ó, e vou enrolar aqui. Meu Deus, toda hora que eu mudei com isso aqui. E vou continuar passando cola aqui. E enrolando, ó, só isso. Até o último pedacinho. Pronto. Vou deixar aqui no cantinho. Agora, esse pedaço aqui, vocês vão fazer assim, ó. Cortando aí aleatório, fazendo as pétalas dentro, ó, mais ou menos meio centímetro, tá vendo? Mais ou menos meio centímetro. Aí eu vou voltar, ó, volto assim, faço outra pétala. Fiz mais uma pétala, vou voltar. Tá vendo? Vocês vão fazer só isso, ó. Essas pétalas aqui. Volta. Vem aqui, ó. E assim, até terminar. Só isso. Pronto, cortei. Agora o que eu vou fazer é só alinhavar. Tanto esse pedaço aqui, ó. Essa parte de baixo todinha, só alinhavando e mais nada. Então, é uma florzinha também bem facinha de fazer e rapidinho, né? Ó. Estou só alinhavando. Aqui, vou fazer o arremate e pronto, ó. Mais uma vez. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Vem aqui com o meu miolinho. Ai, Jesus. Vou fazer assim, ó. E a florzinha está pronta, ó. Fiz também essa azul. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.